Já ouviu falar em medicamentos controlados? São os remédios que agem no sistema nervoso central e podem causar dependência física ou psíquica. Alguns exemplos são os antidepressivos, ansiolíticos, antibióticos e remédios para a regulação do sono. Por causa dessa possível dependência, é importante que as farmácias controlem o acesso dos clientes a essas substâncias. E um medicamento controlado você nunca vai encontrar aqui em uma prateleira da farmácia. Isso porque o paciente que vai usar esse tipo de remédio precisa trazer uma receita até o balcão e procurar a presença de um farmacêutico. É importante a gente frisar que a presença do farmacêutico é justamente para isso. Que a gente possa tirar a dúvida que o paciente possa ter sobre o tratamento, mas também essa dúvida, vou ir comprar. Não, ele não consegue comprar sem o receituar o médico. O que a gente tem visto ultimamente em alguns balcões de farmácia é justamente isso. A pessoa vem até o balcão de farmácia querendo comprar o medicamento porque ele sabe que comprou em alguns lugares irregulares, irresponsáveis, que acabam vendendo sem a presença do farmacêutico. Para garantir o uso seguro e evitar o abuso por parte dos pacientes, é necessário que até a receita médica seja feita de forma precisa, inclusive com o tempo exato que deve durar o tratamento. Dentro da portaria 344-198, existem classificações de medicamentos. Então, alguns medicamentos têm, no máximo, um período de tratamento. Então, tem várias classes terapêuticas que têm tratamento desde 30 dias, 60 dias, 180 dias. A medicação é prescrita, depende de cada caso, mas a validade da receita, por exemplo, é só de 30 dias. Tem alguns remédios que podem ser vendidos por 30 dias e outros podem ser vendidos por 60 dias, mas é a quantidade exata determinada por aquele período que o paciente vai tomar. Esse cuidado é fundamental. Pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz e publicada por uma revista científica norte-americana indicou um aumento de 264% nas taxas de suicídio devido à autointoxicação entre os anos de 2003 e 2022 aqui no Brasil. Desse número, 40% dos casos foram por conta de remédios controlados. Quando consumidos de maneira incorreta, esses medicamentos podem causar vários efeitos colaterais físicos e psicológicos. A gente tem, por exemplo, a tolerância. O que é a tolerância? Eu começo tomando, por exemplo, um comprimido para fazer o efeito. Eu começo a fazer um uso contínuo, daqui a pouco esse um comprimido não faz efeito. Eu preciso de dois para ter o mesmo efeito. Daqui a pouco eu vou precisando de três. Pode também a gente pensar, por exemplo, na abstinência. Então, quando o paciente interrompe abruptamente, ele pode ter sintomas de tremedeira, náusea, sudorese, que é suor. O paciente pode ter um quadro grave, por exemplo, de diminuir os nossos reflexos e ficar, assim, dopado mesmo. E entrar em até parada respiratória mesmo, às vezes, por uso excessivo desse medicamento. Por isso, é importante a conscientização dos pacientes. Médicos e farmacêuticos são essenciais nesse papel. Se automedicar, não é uma opção. A gente acaba mostrando para o paciente os benefícios que existem, fazendo uso racional daquela medicação e também os efeitos colaterais que possam vir a acontecer. Além do médico já ter explicado isso em consultório, a gente também aqui reforça. Também reforçando sobre talvez possa acontecer alguma interação medicamentosa. O que acontece, às vezes, é algum familiar toma e pode indicar. Então, isso acontece de maneira errada, né? Ou então, foi indicado em algum momento passado, sobrou essa medicação, aí depois o paciente volta a ter uma crise novamente, volta a ter um novo episódio de adoecimento e acaba buscando tomar a mesma medicação sem antes passar no médico, né? Sempre importante essa orientação, porque esse acompanhamento, porque o especialista vai saber a real indicação para cada caso, né? E aí você não fica solto nesse tratamento e diminui esses riscos de efeito colateral e dependência, por exemplo.